Distante, te escrevo essa carta, mas não a envio. Minhas desequilibradas palavras são o luxo do meu silêncio. Escrevo por profundamente querer falar. Tudo bem? Acho que sim. Aconteceu alguma coisa? Eu gosto muito do Miguel. Mano, a gente nem conversou hoje. Você vai ficar aqui mais amagista? Hoje eu não posso. Por quê? O Bolsonaro está sendo encarneado para Katia Gustau e Sarah Sujita compreendam seu avó sinal. Liz? Se eu não ia voltar para casa, dorme aqui. Por favor. Eu vim para ficar. Faz tanto tempo que eu não venho aqui. Você está pensando na mesma coisa que eu? Acho que sim. Miguel? Sim. Você está errada muito. Você é uma profissão? Eu fui cartógrafo. Onde você está? Eu estou na Venezuela. Miguel, você já parou para pensar no que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Da minha parte, eu já fiz. Eu não tenho coragem de voltar. Sempre que eu venho aqui, eu deito nessas folhas. Desde criança, é que a gente não faz isso. Se nunca mais eu ir comigo. Ou eu me acostumo com a ausência, ou me acostumo com o fato de não me acostumar. Eu estou nauß ISBN. Eu não me acostumo com o fato de não me acostumo com o fato de não me acostumo. Eu gostei. Eu estou na dúvida. Obrigado.